Então, Carlos, trabalha com ele, tudo bem? Meus amigos e minhas amigas, filiados do PT e filiadas do meu partido, quero convidar você que ainda não votou para participar desse processo eleitoral. Eu sei que a onda de boataria está muito grande, mas eleição se ganha com voto. E hoje, até às 17 horas, nós estaremos recebendo todos os filiados e filiadas para confirmar o seu voto em Honorado Fernandes, presidente 500. Venha, não entre na boataria. Isso não faz parte da democracia. Um abraço e uma vitória.